E aí pessoal, beleza? Eu gostaria de iniciar esse vídeo aqui agradecendo ao apoio de todos vocês aí que têm assistido e acompanhado os vídeos aí no meu canal no YouTube. Essa semana chegamos à marca de 100 inscritos e esse aqui é o meu vídeo de número 50. Então eu vou preparar para vocês aqui uma videoaula inicial sobre programação para Arduino e agradecer todo o apoio de vocês aí que têm acompanhado o canal no YouTube, têm participado, colocado comentário, sugestões e tal. Muito obrigado e continue sempre acessando aí sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, podem comentar aí que eu serei totalmente grato ao apoio de todos vocês aí. Então, aqui na sala de hoje eu instalei aqui a ideia do Arduino e aí basicamente o Arduino funciona assim, ele tem duas funções que são padrões de todos os projetos aqui para quem desenvolve usando essa ideia, que é o setup e o loop. Aqui dentro do setup você configura suas variáveis, seus modos, os modos dos pinos, você entrar de saída, configura comunicação serial, você configura várias coisas e aqui o loop é aquela parte do código que vai ser executada infinitamente quando você carrega o arquivo executável para dentro lá do seu chip controlador na sua placa Arduino. Então, aqui eu já configurei o tipo de placa que eu tenho, estou com o Arduino Uno aqui e a porta serial já foi identificada aqui pelo próprio, estou usando o Linux, o Debian, ele já identificou como esse dispositivo aqui, se você estiver utilizando o Windows, provavelmente aparecerão portas com, com 1, com 2, com 3, aí você escolhe aquela aqui, se o Arduino estiver conectado. Então, nesse exemplo básico aqui para vocês eu vou mostrar como é que a gente configura portas digitais como saída e como é que utiliza a comunicação serial. Aqui tem esse serial monitor que você pode acompanhar a execução da porta serial através daquilo que é enviado pelo Arduino. Então, aqui o Arduino já fornece um conjunto de bibliotecas que facilita bastante a vida do desenvolvedor, e aqui existe essa função aqui, chamada PinMode. O Arduino, se você estiver acompanhando com a placa, você vê que os pinos são enumerados bem direitinho aqui. Então, se você... Aqui, geralmente o pino 13 já é associado com o LED que você tem na própria placa. Então, eu vou selecionar aqui, essa função você coloca o número do pino, e a função dele pode ser input, se você estiver recebendo algum dado desse pino, e output, se você estiver enviando um dado, um sinal digital. Então, no caso aqui eu estou configurando como um valor digital, o valor digital aceita apenas dois tipos, low e high, para 0 e 1 binário. Agora, nós vamos configurar o pino 13 como output. Então, a gente quer enviar um sinal de saída para o pino 13, que é na placa que está associada com um LED. E vou utilizar a comunicação serial como exemplo também. Então, para a gente configurar a comunicação serial, a gente chama esse objeto serial.begin. E aqui a gente coloca a taxa de transmissão, no caso 9.600. Que é que vocês vão ver que você pode configurar a taxa aqui também. Feito isso, você pode apenas chamar aqui o seu código. Então, eu quero... Se eu fizer aqui para você enviar um valor para esse pino de saída, você utiliza a função digital, right. E aqui você coloca o pino que você está utilizando e o valor que você quer escrever. Então, se eu quiser valor alto, eu coloco high. Ou então, valor baixo, low. E então, esse pino digital pode estar associado a algum LED. Ou então, qualquer outro tipo de dispositivo, sensor que... Desculpa. Qualquer outro dispositivo que você queira acionar. Então, se você colocar nível baixo, então você desliga. Vai depender do que você estiver conectando a essa porta digital. Se você colocar nível alto, você liga. Entendeu? Se você estiver conectando, você pode conectar um transistor. E aí pode fazer outros tipos de acionamentos. Mas nesse caso aqui, eu estou utilizando só um LED. Então, se eu colocar valor baixo, ele vai desligar. E se eu colocar valor alto, ele vai ligar. Então, vou colocar aqui. Se você gravar o executável do jeito que está aqui nesse código, você não vai ver o LED piscando. Porque o ciclo de execução é tão rápido que... Ao mesmo tempo que... Quase que imediatamente depois que ele escrever nível baixo, ele escreve nível alto. Então, você não tem como perceber essa diferença. Então, para isso, a gente vai utilizar outra função já... Aqui do Arduino, que é o delay. O valor dela é em milissegundos. Então, se eu quiser dois segundos de atraso, eu coloco dois mil. Lembrando que o argumento aqui é em milissegundos. Se você quiser em segundos, você coloca dois mil aqui. No caso, você multiplicador. Então, o que essa função faz aqui? Você vai executar. Você vai enviar para o pino 13 o valor baixo. Vai dar uma pausa na execução do código por dois segundos. É o que o delay faz. Você vai perceber que ele vai continuar nível baixo por dois segundos. Depois, ele vai escrever nível alto. Aí, você vai perceber que o LED vai acender. E depois, você vai dar uma pausa de dois segundos para que ele mantenha nível alto. Então, ele repete isso e fica indefinidamente nesse loop aqui. Sem fim. Fica aqui executando o tempo todo. Beleza. Aqui, nosso código está funcionando. Então, só para a gente fazer um teste aqui. Eu vou utilizar comunicação serial para enviar uma mensagem. Então, a gente utiliza a função println. ln quer dizer que ele vai imprimir mensagem e pular uma linha. Vai anexar o barra n no final da string. E ele vai pular a linha automaticamente. Se você colocar só o print, ele não pula a linha. Então, no caso, eu quero que ele pule a linha. Com a mensagem aqui. Nível baixo. E logo depois, vou imprimir a mensagem aqui. Nível alto. Vocês vão perceber que de dois em dois segundos, a gente vai receber uma nova mensagem. E você vai poder ver o que está acontecendo lá no monitor, né? No monitor da comunicação serial. Então, aqui eu já tenho o meu Arduino conectado na porta USB. Já está tudo configurado aqui. Então, eu só basta clicar aqui em Upload. E vou carregar. Vou compilar o código. E carregar na memória do Arduino. E já vai começar a executar automaticamente. Vocês aí podem testar no de vocês. Então, vamos lá. Compilando. Compilou. Fez o Upload aqui. Vocês podem ver aqui no status aqui. Então, a gente vai abrir agora o monitor serial. Ver o que é que vai acontecer. Então, nível baixo. Nível alto. Nível baixo. Nível alto. Isso de dois em dois segundos. Aqui você escolhe a taxa de transmissão. Eu coloquei o 9600, porque já estava pré-definido. Então, se você quiser aumentar um pouco o tempo de espera. Oito segundos, por exemplo. Você põe aqui. Então, faz o upload novamente. Abre o monitor. Agora, o tempo de espera está um pouco maior. A gente aumentou para oito segundos. Vocês podem perceber que demora um pouquinho para atualizar. E é isso. Aqui, quando você desenvolve projetos um pouco maiores. que você tem vários dispositivos conectados em vários pinos diferentes. Então, você pode criar um define. E atribuir esse valor 3 em algum pino. Por exemplo, LED. Ou então, relé. Relé 1, relé 2. Então, você pode deixar ele mais intuitivo. Mas, aqui nesse caso, foi só um exemplo. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E mais uma vez, obrigado pelo apoio. E toda a participação no meu canal no YouTube. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima.